Vamos de baliza aí com a Sônia, galera Ó, aproxima, leva um pouquinho Isso Se mesmo pouquinho que você levou, você tira pra fora pra não bater Certa a arma de novo Isso, perfeito Então eu tava até comentando com a Sônia aqui, pessoal Sobre o exame da dona Fátima O que que a dona Fátima errou nesse exame, tá? Foi nessa hora aqui, ó De aproximar o carro do protótipo Ela não aproximou o suficiente A hora que ela fez a manobra de entrar pra vaga O carro ficou Fora da faixa Ficou fora da faixa Aí aqui, até comentei com a Fátima A Fátima Alcaçô, né? Ó, só aqui, provavelmente Essa baliza que vai dar certinho isso, né? Pegou as medidas tudo certas, né? Sinaliza de novo Isso, agora Então o primeiro ponto de referência É a maçaneta da porta de trás aqui, pessoal No Corso, né? Depois o volante todo pra direita, vem de reta a esconder o carrinho Escondeu Parou Se esconde e para certinho O carro entra direto Igual aqui, ó Duas manobras Sônia tá dentro da vaga, hein? Isso que ela deixou passar um pouquinho mais ali, ó Se ela para na hora que esconde O carro entra direto É O que você fez antes dessa Entrou direto, né? Entrou Falei Então por isso que eu digo baliza, galera Se você segue o ponto certinho Você não erra Mas às vezes Deixa passar um pouquinho mais É bom também Pra aprender Agora deu certinho Perfeito Neutro Finaliza no freio de mão Aí, só tirar o carro Então Por isso que eu falo, pessoal Então às vezes Se você segue a regra certinho Não erra, tá? Aí chega no Detran e erra por quê? O seu senso de O senso de medo De não bater no carrinho Já faz isso Você fica mais longe Né? Às vezes você pensa assim Ah, não vou aproximar muito Pra não bater no carrinho E você acaba ficando mais longe Do que era pra ficar Aí dá errado Porque daí mudou a regra, né? Parece que ainda fui falando Alguma coisinha, né, Sônia? É Na próxima eu vou ficar quietinha, hein? É Próxima seja Por conta, hein? Conta e risco E a galerinha aí Que tá na Nessa luta também Pra buscar CNH, né? O que que não pode fazer, Sônia? Não pode desistir, não Tem que Não pode desistir? Aí, balizinha, beleza Aí, tá bom Só fazer um dessa aí no exame, né? Deus quiser, né? Fazer mais um Só que sua baliza não finaliza aqui, lembra? Tem que devolver lá atrás É, então Eu vou devolver lá atrás Ah, tá Aqui eu vi você mexer no freio de mão Não, eu errei Era aqui que eu ia E foi no freio de mão Então, a hora que passa aqui Finaliza o tempo Para de contar o tempo Aí, agora Nessa volta pra trás Não conta mais tempo, tá, pessoal? Mas conta se bater Um pouquinho de volante pra cá Alinha Olha o horizonte também Que ele dá uma direção boa Pra você Se o carro tá alinhado ou não, tá? Aí, parou Aqui sim Neutro Feio de mão Desliga o carro Aí, 10 do carro O próximo vem Aqui, pelo menos aqui em Londrina Se a Sônia for a última a fazer a baliza Ela já fica no carro E é ela que vai sair dirigindo Pra primeira Pessoa fazer o teste Para os demais Troca na rua, daí Já vamos pra mais uma, né? Vou fazer de conta Que eu não tô no carro, hein? Vou tentar, né? Ficar quieto Que às vezes eu tento Passar um esparadrapo na boca agora, Sônia Não, depois eu tenho que gravar Uma que eu vou ser gravando lá de fora É Vamos ver como é que funciona a coisa Ah, esqueci da seta, né? A seta caiu E eu não liguei aqui A Giovana, a Giovana aí, ó Falando da Giovana também aqui A Sônia falou que assistiu O simulado da Giovana, né? É A Giovana iniciou sem seta Na hora de devolver Ela foi com a seta pra esquerda Daí você falou que também perde ponto E ela fez a baliza Certinha, né? Certinha a baliza dela Ela foi com a baliza Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tá certinho o que você fez aí, se perdeu na contagem né, quando se perdeu na contagem você trava de novo e conta, agora sai né, se você movimentar o carro também dá pra você saber se tá alinhado ou não? Aí tem estados que tem que ir espalhando esse servidor, tem que colocar a cabeça pra fora na hora de fazer a baliza, tem que olhar, o estado de Minas é o mais difícil, viu? É o da Minas é mesmo, quando eu comecei a assistir, antes de eu achar você, eu vi aquele L... Leg Trânsito Leg Trânsito É lá o canal mais famoso do Brasil, Ronaldo e Fabi lá É Lá em Minas é puxado esse ano, hein? Aí tá legal Mas tem um monte É, você dá uma olhadinha pra trás assim, ó, que você vê que passou, você já para Lá no Detran, você vai te seguir vendo esse retrovisor a faixa vermelha no chão, tá? É, que aqui tá sem a faixa, né? Já pagou, né, de tanto passar em cima, tem que pintar ali de novo Na hora de fazer a ré, vai cuidando todos os retrovisores, olha pra trás também Tem carro lá atrás fazendo baliza, né? Mantém retinho, não precisa aproximar mais não, tá? Aí, parou Passou o carrinho aqui, ó, pra você enxergar, ó, o pneu do carrinho ali, ó, você já para Já para Repara, neutro, freio de mão, desliga o carro Fechou 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 Essa aí balizona, então, aí, da Sony, galera, então, ó A Sony tá bem nem baliza, viu, Sony? Graças a Deus, né? Espero que lá faça uma baliza boa assim, né? É Nem lembrei quanto tempo foi, nem vi Deu média de três minutos e pouquinho, tá? Se Deus quiser, também vai ser assim, né? É E agora, vamos ver o seguinte, vou deixar você fazer uma só, hein? Uma sozinha? É, vou descer, você vai se virar aí Beleza? Vai lá, então Vamos lá, então, conferir essa baliza aí da Sonya sozinha, pessoal Sonya tá bem, né, baliza? É que dê na hora de pensar sozinho, né? Às vezes a gente dá aquela bugada, né? Esquece alguma coisa É só seguir o plano que não tem erro, pessoal Vamos ver a balizona aí da Sonya, ó Segue o plano que não tem erro, ó Essa é a hora de esconder esse carrinho aqui, ó Escondeu o carrinho Parou Inverte o volante tudo pra esquerda Arma seta novamente e vem Essa é a hora de você vir olhando o retrovisor da direita, ó Olha aqui o pneu traseiro encaixando na vaga, ó O pneu chegou perto da guia, para Manobra, volante tudo pra direita Aí mais uma vez marcha a ré O volante tudo para esquerda, ó Ó Isso Não entrou a marcha Coloca de novo Então, quando não entra direto, né Não entrou direto porque ela deixou esconder demais Passou demais o carrinho Só manobrar, ó O importante é isso Saber fazer a manobra Muito bem, Sonya Parabéns Pode tirar Certinho Uma dessas aqui não é preciso ir lá no Detran, hein Deus abençoe Hã? Deus abençoe que seja Amém Agora Isso Ela faz a ré com o volante para a direita para abrir a frente, ó Frente abriu Volante todo para a esquerda Vamos ver Vamos ver Setinha ligada Agora Ela faz a saída, ó Ela vai abrir a frente Se passar direto aqui Ela vem até a coluna da porta, ó Coluna das duas portas Alinhando a lanterna de fora aqui, ó Feito isso Volante todo para a direita Cinco minutos Tempo para fazer essa baliza Numa vaga de seis metros aí, tá galera? Ó Aqui ela vai alinhar o carro E passar o carrinho aqui, ó Lá no Detran vai ter uma faixa vermelha bem aqui, ó Passou a faixa, parou Ó Três minutos e dez a baliza dela Agora tem que devolver aqui atrás, ó Se o carro estiver bem alinhado, pessoal Na hora de fazer a ré É de boa, tá? Aí Não esquece do carro atrás, tá? Aí Parou Parou Ok Isso aí Perfeito Aqui atrás, neutro, freio de mão Desliga o carro Fechou Sua baliza deu três e dez, tá? Dentro do tempo Que seja uma baliza dessa lá Vai ser Em nome de Jesus, Deus doido Amém